E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque Cês tão vendo que eu tô num ambiente aqui mano, que tá meio bagunçado Porque é a nova casa dos meus pais, isso mesmo mano Quem acompanha aqui o canal sabe que eu realizei um grande sonho Que foi dar uma casa top pros meus pais Uma mansão na verdade né mano, não é nem uma casa grande, é uma mansão mesmo E galera, essa casa aqui mano, eu dei de presente pra eles por honra a tudo que eles já fizeram na minha vida Tudo que eles já me ajudaram, tudo que eles fizeram de bom pra mim E nesse momento, a casa mano, tá em reforma, tá ligado? A gente tá mudando várias coisas aqui Eu tô reformando a casa inteira com o dinheiro que eu tinha separado pra trocar de carro Na verdade, eu vou trocar de carro mano, Deus abençoa aí que as coisas tão legais Então, 13 milhões de inscritos, vai ter o lançamento do carro novo aqui no canal Então ó, já se inscreve aí você que não é inscrito, manda um canal aí pra todo mundo E moleque, eu quero ver aqui o que que tá acontecendo aqui na casa véi Porque mano, não acredito véi, tão quebrando tudo rapaziada, tão quebrando tudo mano Cês tão ideia mano, olha aqui, saco de lixo, de cimento, sei lá Tijolo aqui pros lados, tá ligado? Ó esse corredor aqui mano, olha isso mano Olha o que que virou mano Caraca mano E as coisas antigas né Isso aqui é velho mano, isso aqui já era mano Então isso aqui ó, aí rapaziada, tiramos aqui essas portas, essa porta, essa janela E aqui ó, ó que belezinha que tá ficando mano Já mudou aqui, caramba Eduardo, tá ficando da hora hein mano Imagina lá que a parede vai pintada de iceberg Marca o que é essa janela aí? Kavazaki? Kavazaki? Kavazaki Mano, e aqui véi Caramba, já tô impressionado já com a porta aqui mano Vamos entrar pra dentro, lá pra dentro deve tá uma loucura, tá ligado? Cês tá vendo mano, que tem papo a todo lado, tijolo Vamos ver o que que tá rolando aqui mano, eu não acredito véi Que forma é uma loucura né véi Caraca mano, o negócio tá ganhando forma rapaziada Olha aqui galera, vamos entrando aqui Ô Eduardo, tá uma sujeira ainda aqui né mano Mas não tem nem como né mano Mano do céu Eu não achei que ia virar esse negócio aqui não Tá ficando bom o negócio, tá ganhando vida fi Ei, vamos ver aqui, o que que tá acontecendo aqui Vamos ver como que tá por aqui mano Olha aqui pro lado de dentro Ó já Ah moleque ó Você tá com essa portona branca hein Já deu uma mudada né Caramba, aqui levantaram outra parede, impressão minha Sei lá Que loucura mano Não, é mais tijolo novo isso aqui mano Não é velho não Não, é que ele destrói Japão e tudo novo Olha o jeito que tá ficando galera Aqui na lavanderia ainda não mexeram nada Né, mas vai mexer também Essa janela aqui vai ser trocada Agora uma parte que eu tô curioso pra ver mano Que é lá nos quartos véi Lá nos quartos véi Tá bem da hora mano Mano, olha o poeirão que tá véi Nossa, vai ter que combinar Que os caras varrem né mano Tem que pensar aqui agora E quando acabar tudo Quem que dá a limpar tudo isso aí Os caras da obra fi É, eles entregam ali Entregam ali Ó, tem janela nova aqui Que vai entrar aqui também Caramba mano Me dá melhor isso aí Rapaz Vale umas 160 Essas janelas véi Isso não é janela cara galera Vai camasar aqui essa janela aí Tá ligado Ó, aqui Vai ser um cineminha Nossa senhora Eita pega Nossa, aquilo lá é do banheiro É, eita pega mano Caraca É rápido hein velho O bagulho tá todo vapor Mano Né Nossa senhora Ó, tem um marmorizão aqui Esse marmorizão aqui Que eu que cuidar pra vender ele Mano Dá uns trocar É caro isso aí É caro velho Vamos ver aqui em cima Mostra o santo Aqui em cima Nossa senhora Eita pega Ó Eita pega Nossa senhora Isso aqui vai ser o meu quarto mano Ó, já tá com porta Nossa aqui ó Esse aqui não tinha Não lembro Acho que não mano Não, era fechado aqui Daí aqui era o banheiro Caramba mano Nossa, arrancaram tudo mano E aqui no caso Esse banheiro vai ser fechado No seu quarto Vai ser o banheiro do meu quarto Vai ser o banheiro do meu quarto galera Porque o quarto da minha mãe Já tem um banheiro E tipo Já é bem maior Esse aqui é o meu quarto Vocês podem ver Que tipo assim Ele não é tão grande Mas É bem maior E ó a portona aí Que da hora mano Isso aqui eu acho que Portona Kawasaki 50% da casa né Você tem feito essa sacada aqui É então Vou mostrar pra galera ali ó É aqui que vocês vão entender galera Aqui o buracão que tá aqui mano Olha isso E essa daqui é a porta Que vai aqui também Tá ligado E aqui mano É a sacada Tá ligado Nossa Aqui é a sacada E vai vir até aqui mano E aqui vai ser a vista mano A hora que acordar Tá ligado Ó Falei É alto isso aqui né Não parece que é tão alto mano É muito alto No vídeo Mas é alto mano Você cai daqui de cima Galera Machuca mano Não dá pra fazer um escorregador Não dá pra fazer um escorregador daqui lá não Já pensou a velocidade Que pega uns aí Tem até hein mano Tem que afundar mais a bicicleta Rapaz Olha a distância do negócio mano Você é louco fi Depende Depende da situação né mano Se tiver parente meu Parente da minha mãe Amiga da minha mãe Aqui a casa é dela né mano Não Daí eu vou pra casa Aí você tem que dormir no sofá mano Não Daí eu vou lá pra casa 025 Mas não tem problema mano Você dorme no sofá do cinema Ó vai ter um cinema Ó essa casa aqui não tem Essa de água dormir Tem vários lugares Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Esse aqui é o closet mano Aqui tá a mesma coisa que nós vimos ali Tá mais tranquilinho Esse é o brabo né Não colocaram aqui a porta ainda Mas vai colocar Esse aqui ó Esse aqui é o quarto da minha mãe e do meu pai galera Aqui é a parte da cama e tal Tem aqui o closet mano Que é bem grande também Tá ligado E o banheiro né Ó o banheirão mano Entendeu Por isso galera Que no meu quarto Eu vou fazer outro banheiro né mano Vou fazer um banheiro Porque tinha um banheiro aqui Que era pros dois quartos Sem ser a suíte master No meu quarto Vai ter um banheiro Dentro do meu quarto também Vai ficar menor Do que o quarto da minha mãe E do meu pai Mas não tem problema Porque a casa é deles A casa não é minha Tipo Eu vou morar aqui com eles Mas a casa mano Que manda é eles Então o melhor quarto é deles Tá ligado Não vai ter essa de Só porque eu comprei Que vai ser o melhor meu não Não Tô de cara aqui com banheiro velho Vai ficar Tá ligado Galera Não se liga o jeito que vai ficar Esse banheiro Vou colocar uma vinhetinha aqui Tá ligado Olha aí o banheiro Pra você ver mano O jeito que vai ficar Nossa Olha lá rapaziada Tá piga Pra ver como que tá indo lá pra baixo Pra ver como que tá indo lá pra baixo Mano Não acredito velho Que fizeram isso Quebraram tudo Você é louco mano Rapaz Rapaz Você tá doido hein Descendo aqui Escada 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 Opa Olha aqui Já Já Deram um talento aqui Ai sim mano Vocês lembram que tava tudo quebrado Caramba Vai tá ganhando forma Tá ganhando forma Mano Janelinha aqui nesse quartinho Também Janelinha aqui nesse quarto O jeito que tá aqui Vamos ver Aí ó É escuro aqui Mas tá ficando top mano Ficando top Vai ficar bonito pra caramba Aqui no fundão mano Nem mexer em nada ainda Mas vai ser mexido Mano O fundão também vai ficar brabo né Mas ainda nem começou A mexer tudo né Acho que é por último ali A parte da É Então vamos Olha Aqui Tudo nos conformes Tudo lixado No jeito pra ser pintado Quero ver essa casa pronta Se tiver pronta Vai ficar coisa louca né mano Bom vamos continuar aqui De olho Vou mostrando pra vocês Conforme as coisas Foram arrumando aqui né Foram ficando nos trilhos E vai deixando nos comentários aí O que que vocês estão achando Qual que é a opinião de vocês mano Mano Tá da hora Tá ficando top Logo logo A nova casa dos meus pais Vai tá pronta E eu vou poder ter meu quartinho Junto com eles Na casa deles E com certeza Vai ser muito legal Se vocês quiserem Eu trago mais vídeos Eu continuo trazendo vídeo Toda semana desse projeto Pra deixar vocês 100% atualizados De tudo que tá acontecendo Bom vamos estar por aqui Amanhã eu tô de volta Muito obrigado Você que assistiu esse vídeo E até a próxima É nóis Valeu Fui E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON